E aí galera, beleza com vocês? O vídeo de hoje vai ser bem diferente, eu não vou falar sobre tecnologia, mas sim sobre o setembro azul. Como assim? A maioria das pessoas conhece o setembro amarelo, que é de prevenção contra o suicídio, mas também tem o setembro azul, que é o setembro dos surdos. Mas, por que é no mês de setembro? Então, porque no mês de setembro houveram vários acontecimentos para a comunidade surda. Então, eu convidei alguns surdos aqui para falar um pouquinho sobre quais foram esses acontecimentos no mês de setembro e por que foi escolhida a cor azul. Vamos ver. Então, vou explicar um pouquinho sobre o Congresso de Milão, ou pode também usar esse outro sinal para o Congresso de Milão, esses dois sinais. Então, o que aconteceu? Então, foi em 1880, onde nesse Congresso várias pessoas foram lá para votar qual era a melhor estratégia de educação de surdos. Se era o método oral, a oralização ou o uso da língua de sinais. Mas, a maioria das pessoas que estavam lá presentes, eles achavam que o método oral era melhor para os surdos aprenderem e conseguirem progredir. Eles não confiavam na língua de sinais. Então, como eles achavam que esse era o melhor método, eles voltaram a favor do método oral, a oralização. Então, isso foi de grande, prejudicou muito a comunidade surda. Eles não podiam, por exemplo, eles não podiam sinalizar dentro da escola, eram proibidos. Eles ficavam ali com a mão para trás tentando falar, eram obrigados a tentar falar. Aí, eles não podiam se expressar. Também, os surdos, o que eles faziam? Eles usavam a língua de sinais escondidos, mas enquanto estavam na escola, tinham que fazer o método oral, tentar oralizar. E isso ocorreu no dia 6 a 11 de setembro. Por isso que isso é um marco para a comunidade surda, não só aqui do Brasil, mas também do mundo todo, porque prejudicou o ensino, a educação dos surdos. Então, eles viram que a metodologia oral não dava certo para o aprendizado dos surdos. Com o tempo, foram surgindo outras estratégias que no qual favorecia a língua de sinais, como metodologia que era o melhor método para ensinar os surdos. E agora eu vou falar da cor, né? Por que que é usado a cor azul? Então, há um tempo atrás, os surdos, eles usavam no braço uma fita de cor azul. E quando foi isso? Por que que usavam isso? Foi no período do holocausto, porque vários surdos, também deficientes, eles foram presos, pessoas de várias deficiências foram presos no período do holocausto, né? O Hitler mandou prendê-los em campos de concentração e eles usavam a fita azul. Também o dia 23 de setembro é o dia mundial das línguas de sinais. E o dia 26 é o dia nacional dos surdos. E o dia 30 de setembro, ele é o dia do tradutor. Tanto o tradutor de línguas orais, como também o tradutor de língua de sinais. Então, vocês viram aí, tiveram vários acontecimentos, alguns positivos e alguns negativos, infelizmente. Então, eu deixo aí o meu parabéns para toda a comunidade surda. E até a próxima. Valeu! Ah, gente, eu esqueci de uma data muito importante, que é o dia 10 de setembro. Que é o meu dia. Que é o dia dos gordos. E o dia 11 de setembro. Obrigado.